Música Vamos falar sobre linha de oitava. O que é uma linha de oitava? É colocada acima ou abaixo de uma nota ou grupo de notas. Indica que essas notas devem ser executadas uma oitava acima ou abaixo. Em relação à posição em que está escrita. São utilizadas para substituir notas que seriam escritas em linhas de espaços suplementares, facilitando assim a leitura. Exemplo, escrita com linhas de oitava. Nós temos aí o sol na segunda linha, o sol acima da quarta linha, quinta linha. E depois temos mi, depois da sequência sol, lá, si, do. Aí apareceu sol e sol, oitava. Quer dizer, esse sol aí, se você tocar ele oitavado, como eu expliquei, na página 22, uma oitava acima seria daquela nota. Por exemplo, você está nesse sol que está pedindo sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Esse sol da oitava linha, você tem que já jogar a nota que estiver pedindo oitavado. Oitavado, a escrita, ela está escrita normal, padrão, está escrita sol, esse sol acima da quinta linha. Mas na hora que você tocar oitavado, você tem que tocar, no caso, uma oitava acima. Nota, no inário, os violinos e as flautas podem tocar a voz do soprano uma oitava acima do que está pedindo no inário. E as tubas tocam a voz do baixo uma oitava abaixo, embora as linhas de oitava não estejam grafadas. Então, por exemplo, são algumas exceções que alguns instrumentos têm. Por exemplo, no violino, eu vou dar algum exemplo aqui do hino 208, para vocês verem. A escrita dele está escrita, por exemplo, lá, sol, lá, si, lá, sol, lá, fá, sol, sol, lá, lá, sol, lá, si. Um exemplo, tá? As notas estão dentro do próprio pentagrama, né? E essas notas, se eu for tocar ela do jeito que está escrita, eu tenho que tocar ela assim, ó. A escrita dele está escrita, eu tenho que tocar ela assim, ó. Só que pela observação que nós vimos aqui, ó, nota. No inário, os violinos e as flautas, pode tocar a voz do soprano uma oitava acima. Seria uma oitava acima dessa nota aqui, ó. Nós estamos tocando aqui lá, então eu vou tocar uma oitava acima, ó. Lá, si, du, ré, mi, fá, sol, lá. Então, ao invés de eu pegar nesse lá, vou pegar esse lá. Que é uma oitava acima, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Que é uma oitava acima. Que é uma oitava acima. Porém, vocês observam que a escrita, ela está pedindo uma oitava abaixo normal. Ela não está pedindo que é para eu tocar uma oitava acima, tá? Então vocês têm que pegar as recomendações. No inário, os violinos e as flautas podem tocar a voz do soprano uma oitava acima, tá? Vamos supor que, de repente, o encarregado de vocês fala, não. Na primeira posição, os violinos. Então vocês fazem o que está escrito normal na primeira. Mas vamos supor que se tiver necessidade de tocar uma oitavada acima, não precisa estar escrito no inário. Aí vai pedir para... Ah, pode tocar os violinos que estão liberados para tocar uma oitava acima. E vocês vão entender que já é não aqui. E sim... E as tubas tocam a voz do baixo uma oitava abaixo, tá? Vai estar escrito aqui, por exemplo, a voz das tubas. Em vez de tocar o que está pedindo, eles vão tocar uma oitava abaixo, que seria mais grave ainda do que está escrito. Tá ok? Agora nós vamos para os exercícios. Assinale qual inário você está utilizando. Se é o inário das cordas, de dó, de si bemol, de mi bemol ou de órgão. Qual desses inários você está utilizando? Você marca com um X aí. Se é inário de cordas, se é inário em dó, em si bemol, em mi bemol ou em órgão. Qual claves estão escritas nesse inário? A clave de Sol, a clave de Fá ou a clave de Sol, de Fá e de Dô? Aí você escreve aí na frente aí. Desenhe a clave de Sol. Inicia-se na segunda linha. Então você desenha ela do jeito que está pedindo, para você conseguir, toda vez que você bater o olho nessa clave, você saber que essa é a clave de Sol. Então você faz esse exercício várias vezes, até você conseguir fazer bem perfeito. Ela começa da segunda linha, faz a voltinha normal e já segue o desenho padrão. Desenhe a clave de Fá, os dois pontos indicam em qual linha essa clave está escrita. Por exemplo, os dois pontos estão entre a quarta linha, né? Seria colocar um pontinho embaixo e um pontinho em cima, que seria em cima da quarta linha. Então, está especificando que dessa linha em diante, você tem a nota Fá. Se subir, seria Fá, Sol, Lá, Si e se descer, Fá, Mí, Ré, Dô e assim por diante. E você vai desenhar essa clave do jeito que mostra a figura. Desenhe a clave de Sol, E, Dê, ou nome as notas. Então, quando você desenha a clave de Sol, você sabe que a segunda linha é Sol. E aí você vai dar os nomes às notas. Por exemplo, Sol, antes do Sol é o Fá, o Fá está no espaço. Antes do Fá, na primeira linha, é o Mi. Então, essa notinha aí é o Mi. E assim sucessivamente. Desenhe a clave de Fá, E, Dê, ou nome as notas. Você faz a clave de Fá. Você põe a primeira nota ali que já está pedindo que é o Fá. Seria da quarta linha. E você vai descendo antes do Fá. Mi, antes do Mi, Ré, antes do Ré, Dô, antes do Si, antes do Si, Lá, antes do Lá, Sol. E assim você vai colocar o nome das notas aí, conforme a escala, conforme a clave de Fá. Desenhe a clave de Sol e coloque notas sobre os nomes, conforme o modelo. Então, você desenha a clave de Sol e coloca as notas. Na nota Lá, onde que é que está localizada? Se o Sol está localizado na segunda linha, Dô, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Lá já está no segundo espaço. Dô, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pela sequência, o Si já está localizado na clave de Sol. Terceira linha. E assim, sucessivamente, você vai colocando as figuras aí. As notas, né? Você vai colocando as notas aí. Em cada nota que está pedindo. Ah, Dô, onde que está localizado o Dô? Olha o terceiro espaço. Coloca ele aí no terceiro espaço. O Ré, quarta linha. Coloquei na quarta linha. E assim, sucessivamente. Até terminar a lição. Diapasão. Vamos falar agora sobre o diapasão. Para determinar a altura dos sons e sua frequência, pode-se utilizar o diapasão. O diapasão é um instrumento metálico em forma de furquilha, que serve para aferir a afinação dos instrumentos ou vozes através da vibração de um som musical. De determinada altura. O mais comum encontrado é o A3, que é igual a 440. É o Lá de 440 Hz. Que seria 440 vibrações por segundo. Há também diapasões eletrônicos integrados com o metrônomo e cada som indicado pelas sete primeiras letras do alfabeto. Você pode ver lá, também nós temos lá o segundo módulo, que nós explicamos sobre a parte do diapasão e a parte também do metrônomo respectivo a essas letras do alfabeto que corresponde às notas aí. Você dá uma verificada nos módulos anteriores para você conferir direitinho. E nota, a frequência é a unidade de grandeza da física, que indica o número de vibrações, que seria as oscilações, em um determinado intervalo de tempo. O hertz equivale a ciclos por segundo. Então, eles deram o resultado, que seria o Lá, ele corresponde a 440 hertz. Seria o que? 440 vibrações por segundo. Então, preste bem atenção sobre o que? A frequência, a unidade de grandeza da física que indica o número de vibrações, que seriam as oscilações em um determinado intervalo de tempo. E o hertz equivale ao ciclo por segundo. E assim nós finalizamos a página 24. E agora nós vamos para a página 25. Lição 7. Assinale a fórmula de compasso e complete com as barras de compasso faltantes. Faça a linguagem rítmica substituindo a sílaba Tá pelo nome das notas. Sol, 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 Lá, Si, I, Si, I, Si, Lá, Lá, Sol, 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 Sol, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, 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 Fá, Sol, Lá, Si, Lá. Lição 8. Fale o nome das notas e marque com os tempos com a mão, considerando o acentos métrico. Lição 8 da página 25. Fale o nome das notas e marque os tempos com a mão, considerando os acentos métricos. Fá, Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lú. Lú, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Lú. Lição 9. 3 por 2. Sol, 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 Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Fá, Mi, Mi, Ré, Du, Ré, Ré. Sol, Mi, Ré, Du, Mi, Sol, Lá, Si, Lú, Si, Lú, Ré, Si, Lú. Mi, 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 Ré. Mi, Mi, Ré, Du, Ré, 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 Sol, Sol, Lá, Si, Lú, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lú, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá. Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lú. E assim finalizamos os exercícios da página 25. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E também não esqueçam de deixar o comentário se estão gostando das nossas videoaulas. E também se inscrevam no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Nos encontramos no quinto módulo. E ficam todos com a santa paz de Deus.